Olá, hoje nós recebemos aqui nos estúdios do RDTV o Jossiano Bright, que é publicitário e é aquele que tem um projeto para praticar 100 esportes, é o Praticando 100. Nós já tivemos uma entrevista com ele há um ano, falando sobre esse projeto, na época ele já tinha praticado 33, e aí agora a gente vai saber como é que foi 2018 e o que que teve mais. Obrigada, Jossiano, por ter voltado aqui conosco. E aí, a sua contabilidade está em quanto agora? Olha, ela segue crescente, né? Quero agradecer mais uma vez o convite, eu estive aqui no comecinho de 2018 para contar sobre o lançamento desse projeto e é um prazer retornar aqui para falar mais uma vez que ele continua firme e forte na busca pelos 100 esportes aí. E são quantos que você já chegou? Agora a contagem está em 41. 41. Qual foi a experiência esse ano de 2018 para você avançar aí, de 33 para 41? Antes de falar específico sobre as modalidades novas que eu pratiquei, eu gostaria de destacar que esse ano, na verdade, ele representou exatamente o desafio de se encontrar tempo e disponibilidade para praticar esportes. As pessoas que não são atletas profissionais têm outras atividades, elas estudam, elas trabalham, elas têm as obrigações sociais delas com as famílias, etc. E isso acaba sendo sempre prioridade na vida das pessoas, obviamente. E comigo não é diferente, eu também trabalho. Você também não é atleta profissional, né? Exato. Então eu trabalho, eu estudo, eu tenho minha família, eu tenho meu ciclo social. E para encaixar o esporte nisso tudo, muitas pessoas tratam como um grande desafio, né? E o bacana disso é que, assim, dá para encaixar, né? Eu também tive percalços, eu também fiquei alguns dias sem praticar alguma atividade, sem mesmo fazer uma caminhada. Eu passei por uma pequena cirurgia no pé também, que me tirou duas semaninhas aí da briga. Mas isso tudo é passageiro, né? Isso, acho que a paixão pelo esporte e a partir do momento que você gosta de praticar um esporte, você consegue achar tempo na sua agenda para ele. E comigo não foi diferente, né? Então eu consegui encaixar novos esportes desde a última vez que eu estive aqui. Então são esportes para mim que eram totalmente diferentes. Alguns eu citei aqui até que eu tinha vontade de conhecer e eu tive a oportunidade. Então, o próprio beisebol, né? Que eu tinha citado aqui, aliás, obrigado lá pelo convite da Associação Nipo Brasileira, lá de Varzé Grande. Eles têm um campo de beisebol. Que é a mais tradicional do beisebol aqui, né? Com certeza. Eu fui super bem recebido lá, como eu sou super bem recebido em qualquer ambiente de esportes, né? Então, um abraço lá para o Fran Sérgio, para o Sean, que me receberam super bem lá. Eu treinei junto com a garotada. Lá tem desde crianças, há pessoas mais velhas, tem mulheres, tem meninos, meninos, etc. Então, de todos os níveis, né? Então fui super bem recebido lá. E, assim, é um esporte que também é apaixonante, né? Eu sou suspeito de falar, mas, assim, quando você encontra um esporte que você gosta, é nítido a hora que você fala dele o quanto aquela paixão aflora, né? Então, isso acontece em todos, né? Então, eu vou conversar com o pessoal do beisebol, eles falam, ah, o beisebol é maravilhoso, é isso, não sei o quê. Porque tem aquela paixão, tem a dedicação deles, né? Então, também tive a oportunidade de conhecer a calistenia, que é um esporte totalmente diferente para mim. Fui convidado pelo Ivan Paiva. Eles têm um grupo chamado Calistenia Cuiabá. E a calistenia é um esporte até relativamente novo, assim, né? Teve um boom recente. Como é que é a calistenia? A calistenia, ela é um esporte mais voltado para... Ela nasceu um pouco da ginástica, né? Então, é comum que você veja nos parques os atletas, naquelas barras suspensas, fazendo alguns movimentos. Então, movimentos com o braço, eles giram em cima da barra. Então, assim, é um esporte totalmente diferente, né? Que mexe com outro grupo de musculatura do beisebol, por exemplo. Mas que a gente se adapta para conseguir praticar algumas coisas. E também, conversa com o pessoal da calistenia, eles têm um grupo de WhatsApp. Então, eles trocam vídeos, trocam dicas, são apaixonados também pelo que fazem. Outro esporte que eu conheci também, né? Que é o... Na verdade, o Krav Maga, ele nem chega a ser considerado um esporte. Porque ele é uma defesa pessoal. Mas é uma atividade física. Então, também tive a oportunidade de conhecer com a estrutura daqui de Cuiabá, do Krav Maga de Cuiabá. É um esporte maravilhoso, né? E esses dias também eu fui conhecer a escalada, que é um esporte que eu sempre quis fazer. Nossa! Aí tive o convite do Otávio para conhecer eles. Tem um projeto que é lá na... Começa no FMT, mas eles saem para aproveitar toda essa paisagem que a gente tem no Mato Grosso para fazer o esporte deles, que é a escalada, né? E fora isso, obviamente, já tenho alguns contatos para fazer os futuros, né? Bom, a gente, quando a gente entrevistou você das outras vezes, né? Da outra vez, você falou que você considerou o mais difícil a monta em touros, né? O bull reading. Apareceu algo pior ou ainda continua assim no ranking como o mais desafiador? Olha, eu ainda vou deixar esse no ranking, assim, como o mais desafiador. Como eu falei, eu já pratiquei ele há algum tempo atrás, né? E na minha visão, pelo risco, por toda a atividade em si, ele ainda foi o mais desafiador para mim. Mas todo esporte, ele é desafiador. E isso que é o legal do esporte, né? Então, você se desafiar para fazer um esporte é uma coisa legal. E quando você se propõe a isso, você quebra um pouco a barreira que você mesmo cria com relação a outros bloqueios que você tem, né? Então, eu sempre falo isso para as pessoas. Eu falei isso aqui na outra entrevista. que, assim, você tem que ir e conhecer um esporte. Porque é óbvio que todo mundo tem esse pensamento, ah, queria chegar lá já sabendo fazer, né? Queria ir para o crossfit já sabendo fazer os movimentos. Ah, não sei se eu vou gostar, não sei se eu vou me adaptar. Vai e descubra por si mesmo, né? Não fique imaginando como seria, né? Então, se desafia aí, se desafia a conhecer um novo esporte. Fica aí até uma meta para 2019, assim, né? Sim, verdade. Se desafia. Você falou no início, né? As dificuldades que as pessoas têm de encaixar a prática do esporte na sua rotina, dia a dia, família, criança, casa, trabalho. Enfim, o que você faz para você quando bate, assim, aquele desânimo, aquele cansaço? Você já trabalhou um dia inteiro, você tem, às vezes, até coisas para fazer que estão atrasadas e aí vai, ah, ainda vou ter que fazer atividade física. Qual é, assim, digamos, o seu maior estímulo para se convencer a fazer um esporte? E aí, que seja fazer uma caminhada. Legal, Lidzi. Então, óbvio que eu trabalho, estudo, tenho a minha família e, assim, e nem sempre a disposição da gente está lá em cima, né? A gente não acorda feliz todo dia, como diz minha esposa, dando bom dia para os passarinhos e vamos embora, vamos para a academia, vamos fazer uma caminhada. Acho que todo mundo passa por esse processo, né? De um dia acordar sem disposição, ou um pouco cansado porque trabalhou até mais tarde, ou preocupado demais com alguma outra atividade. E aí a disposição diminui um pouco, né? Tem duas coisas que eu considero importantes. Na verdade, são três coisas. Primeiro, a alimentação. Eu citei isso da outra vez aqui, você ter uma alimentação que te ajude a ter essa disposição é fundamental e é uma evolução natural. Não estou dizendo que, ah, tem que parar de tomar cerveja, tem que abrir mão do meu lanche, tem que... Não é isso. Nós não somos atletas profissionais, né? Nós temos a liberdade de fazer as escolhas que nós desejarmos para consumir os alimentos. E isso é algo que eu aprendi muito com a minha nutricionista, né? A Camila Delgado, que acompanha esse projeto já há mais de um ano também. Legal. E exatamente ela deixa claro isso, que assim, a gente precisa de alguns nutrientes, né? De alguns cuidados com a alimentação, né? Da proteína, do carboidrato, da gordura, de tudo. Ter um equilíbrio. E não precisa abrir mão daquilo que a gente gosta, né? É só a gente saber escolher melhor e saber escolher na medida certa. Então, alimentação é importante para renovar a disposição, né? Então, quando você faz esporte, você se desgasta, você precisa repor. Antes de fazer esporte, você precisa de energia, então você precisa consumir alguma coisa que vai te dar energia. E aí, um equilíbrio disso com o seu dia a dia. A qualidade do sono é uma coisa muito importante, muito importante mesmo. E eu descobri isso na prática, porque eu também, como publicitário, às vezes eu ia dormir mais tarde, às vezes eu acordava muito cedo, eu acordava mais tarde também. Então, é importante ter uma frequência, uma regularidade com o sono. Isso ajuda muito a você acordar um pouco mais disposto. E aí, a terceira coisa é a automotivação mesmo, né? É querer, é gostar, é ter a paixão de fazer o esporte. Então, assim, acontece de algum dia eu estar lá em casa, faço minha alimentação muito bem, dormir muito bem e falar... Poxa, dá uma preguicinha. Hoje não vou, né? Só que se você deixar a preguiça vencer, então você vai cair no grupo do sedentarismo, que é um grupo de risco e preocupante no Brasil, né? Então, assim, a automotivação também não é você ter aquela energia lá em cima, mas é você ter a frequência, a regularidade. É uma disciplina, né? Você saber que você precisa e você vai, às vezes, não querendo ir. Exatamente. Tem um benefício. Quando você trabalha, você sabe que o benefício é o salário no final do mês. Então, quando você faz esporte, você tem que saber que o benefício é a sua saúde mais pra frente, né? Vai te ajudar na sua saúde do dia a dia, mas vai te ajudar também com o passar dos anos, né? A prática da saúde, tem aí vários estudos pra provar isso. Então, assim, vai acontecer de algumas vezes fraquejar, de ter uma preguiça, de pensar, ah, vou deixar pra amanhã. Ah, levanta e vai. Não pensa muito, né? Não, levanta e vai. Agora, a gente viu no seu Facebook, no seu Insta, fotos de game. Você também praticou game, é considerado esporte? Como é que é? Aí o pessoal que é mais novo aí, que adora, deve estar, gosta da ideia, né? É, essa é uma... tem uma discussão em cima disso, né? De e-sportes, se é ou não é esporte, né? Mas eu considero esporte, sim. E, obviamente, existem hoje até federações, existem clubes que investem no e-sportes. E isso é uma história bem legal, até porque ela reforça também o quanto alguns esportes são pouco valorizados aqui no Mato Grosso, mas eles existem com uma presença bem legal. Então, eu tenho uma estudante aqui da UFMT, que ela foi campeã, passada na Olimpíada Brasileira de e-sportes. Esse ano ela ficou com a prata, se eu não me engano. Então, assim, é mais uma modalidade que é bem frequente aqui em Mato Grosso, aqui em Cuiabá particularmente, e que às vezes as pessoas não enxergam. Ah, mas eu não sou, eu não tenho desgaste fazendo e-sportes. Mas você tem um aprendizado muito grande, assim como o xadrez, por exemplo, é considerado um esporte, assim como o pôquer é considerado uma atividade esportiva, porque você tem um empenho ali de raciocínio, de lógica, de pensamento, de concentração, de foco e vários outros benefícios que outros esportes também te proporcionam. Então, é na mesma medida essa proporção. Bacana. Na época a gente comentou também sobre esportes paralímpicos. Você estava aí iniciando um contato com o pessoal do Basquete Adaptado, deu certo, não deu? Como é que ficou esse lado aí do projeto? Olha, esse particularmente do Basquete Adaptado, o contato não evoluiu, mas são atividades que eu tenho muita curiosidade e tenho muito desejo de conhecer. O futebol de sete, que é o futebol adaptado, o basquete adaptado e tantas outras modalidades paralímpicas ou atividades que são feitas por pessoas com deficiência e que provam que realmente não existe desculpa nenhuma para você não fazer um esporte. Então, é um universo que eu pretendo conhecer um pouco mais e com certeza vou praticar da mesma forma que eles, para conhecer a realidade deles, viver essa experiência. Bom, 2019, quais são os projetos aí, antes da gente encerrar? O que você pretende buscar aí dentro desse projeto, praticando assim? Olha, para 2019, o meu objetivo, ele continua sendo o mesmo, mas muito mais reforçado, que é levar essa mensagem de que praticar esporte é importante, independente da sua condição, independente da sua desculpa. Praticar esporte é o que vai te dar a saúde, né? Então, às vezes as pessoas procuram esporte para ter um corpo bonito ou para ter um pouco mais de vitalidade no dia a dia, ou para emagrecer, não interessa qual é o seu objetivo. O esporte, ele vai te ajudar e ainda vai te proporcionar mais saúde. É óbvio que a mensagem que eu quero passar a fundo é, se alguém pratica 100 esportes, cada pessoa pode achar pelo menos um para praticar. Então, basta escolher, basta experimentar os esportes diferentes e não desistir dessa busca. Então, às vezes a pessoa não se adapta a um treino de corrida, ou então vai fazer um esporte coletivo, mas faltam as pessoas para continuar a prática. Continue na busca, porque as pessoas vão conseguir encontrar um esporte em que elas vão gostar, se apaixonar, passar a praticar mais, incluir isso na pauta diária dela, na agenda diária, e ter o prazer de falar sobre isso. É muito importante que as pessoas que pratiquem esporte, elas tenham o prazer de falar sobre o esporte que elas praticam. Isso é muito comum. Como eu falei antes, no comecinho, cada pessoa que eu conheço, cada grupo que eu conheço, eles têm a paixão por aquilo que eles fazem. Talvez em proporções diferentes, mas assim, eu tenho a oportunidade, por exemplo, de participar de vários grupos de WhatsApp desses pessoas. Fez muita amizade nesse tempo, né? Bastante. E ótimas amizades ali. Então, o que eu falei, no grupo da calistenia, o pessoal só fala sobre isso, um incentivando o outro, marcando de fazer a prática do esporte. No grupo do futebol americano, a mesma coisa. No grupo do futebol, a mesma coisa. Do beisebol. Do beisebol, de todos os grupos que eu conheço, grupo de corrida, todos eles o pessoal troca dicas, combina os treinos. Então, assim, um motiva o outro. Então, é importante isso também, do papel social do esporte, né? De você ser inserido num novo ciclo social de pessoas que possivelmente serão seus amigos, seus melhores amigos. Bom, então, para a gente encerrar, vamos lembrar aí, onde que as pessoas podem te acompanhar e aí, de repente, se sentirem incentivadas a experimentar algum esporte? Olha só, eu tenho os canais no Instagram, no Facebook e no YouTube, é Praticando 100. E já fica o convite para que todos conheçam os esportes que eu já pratiquei, né? Eles estão listados lá, a maioria deles. E também para acompanhar os próximos esportes aí. Eu já tenho um convite do pessoal que pratica arqueirismo para fazer, eu pretendo fazer até o final desse ano, é um esporte olímpico. Então, eu tenho um convite também do pessoal do rugby, aqui em Cuiabá, né? Do Lucas, que me convidou para conhecer, também pretendo fazer nas próximas semanas. E também pretendo fazer o judô com o Davi Moura, que já se mostrou disponível para me receber lá. E o judô é um esporte que eu não conheço e a gente tem aqui um ícone nacional, né? Olha só. Fico o convite para você me acompanhar nesses e nos outros esportes que vão surgir nesse projeto, através do Praticando 100, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Tá joia! Obrigada por ter aceito novamente o nosso convite para contar um pouco do desenrolar dessa história, desse projeto que se manteve. Eu acho que isso é muito importante, né? As pessoas perceberem que dá para você fazer um projeto de vida, até paralelo à sua vida pessoal ou profissional, né? Mas que trazem não só benefícios pessoais, mas exemplos, modelos para as pessoas. E você pode, certamente, você está ajudando muita gente com esse compartilhamento, né? Legal. É quebrar paradigmas mesmo, né? É conseguir inserir um esporte para fazer bem em diversas áreas da sua vida. É, obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Nós conversamos com o Jociano Bright, o publicitário e criador do Praticando Sim. Você pode, então, acompanhar, como ele falou aí, Praticando 100, o numeral, no Instagram, no Facebook, no YouTube. É só ir lá acessar. E essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, no site RDTV, no site RD News. É só curtir e compartilhar. Até a próxima!